Fala, fala, fala galerinha sintonizada no meu canal Review Games, beleza aqui quem fala é Daniel Vamos para mais um vídeo da demo, o último né, uma análise final dessa demo Já que eu joguei com todos jogadores possíveis na demo Então vou estar falando o que eu acho da demo e no começo, no primeiro vídeo eu estava meio que bem feliz por estar jogando ali E agora meio que uma análise final do que possa se estar esperando dessa demo As fases disponíveis são as mesmas mostradas na E3 que aconteceu no mês passado Não teve mudança nenhuma nas Gameplay Foram as mesmas as evoluções praticamente nenhuma que vocês viram na E3 E eu acho que tipo, esse pedaço, essa demo que foi apresentada para a gente Eu acho que ela foi um começo, alguma coisa que eles fizeram bem no comecinho E tipo, deixa isso aí, faz qualquer coisa lá Faz uma promoção que nem fizeram com Dragon's Dogma e a gente pegou uma sobra do que realmente é o jogo Eu acredito que seja isso O jogo, eu não vou falar muito da parte gráfica porque eu creio que a parte gráfica possa melhorar E muito, ela pode estar melhorando demais Então eu prefiro não estar tocando o assunto porque eu achei muito parecida com a do Resident Evil 5 Jogabilidade do game, controls eu achei ótimo O esquema de você correr, deslizar, mirar e sair rolando no chão Isso eu achei muito legal Também eu achei muito legal a parte que você pode estar socando, dando chute Mesmo sem você, tipo, quando você estava no Resident Evil 5 ou 4 Você só podia fazer isso quando você acertava a face do inimigo ou o joelho Para que ele se ajoelhasse, você podia estar chutando Não, aqui você pode estar fazendo isso livremente Você vai estar podendo chutar do jeito que você quiser Você pode estar jogando com a Cher também, bem legal O jogo tem o modo cópia Onde você vai estar podendo jogar offline, isso mesmo E como já se havia esperado, o jogo vai se dividir entre Leon e Quiz Entre Leon, um cenário mais assustador, mais sombrio Voltando ou tentando voltar às origens do game Que com o tempo perdeu o horror que tinha Para trocar o horror por ação E com o tempo ele perdeu isso tudo O horror que tinha no game perdeu E eles estão tentando resgatar Resgatar esse horror sem ter que perder a ação Aí que entra Quiz Vocês podem estar vendo na demo Que Quiz já vem regaçando mesmo Logo no começo Ele já mete, bota pra fuder mesmo Mete bala e já é um pouquinho do que pode Que está por vir E o Leon não Já é mais uma coisa mais sombria Você sai andando em cenários bem obscuros Que quando você está jogando Você sente, você sente aquele cenário antigo Você vai lembrar muito dos velhos Resident Eu gostei bastante Você se sente como se estivesse no cenário do Resident Evil 1 Tem só piscadas Isso eu achei muito legal E como eu disse em outro vídeo aí Se eles conseguirem adaptar A ideia que tiveram De fazer um jogo que envolva horror E mesmo assim não perda a ação Que é a linha que eles estão seguindo desde o Resident Evil 4 Conseguindo agradar os dois públicos Cara, vai ficar show Ainda tem algumas coisas que eu acho que pode ser melhorada Tipo O personagem ele não pega nada do cenário Você pode estar vendo você encosta Apertou o X ele E simplesmente você é seu Um sangue, planta, qualquer coisa Diferente de tipo Dead Space Você chega lá ele vai Mete a mão e pega Eu acho que são detalhes Que um jogo deveria ter Tá ligado? Que um jogo como Resident Evil Tinha que ter Eu acho que ele tinha que chegar Pegar Você bater em coisas que tem no cenário Elas caíram no chão Eu dei algum chute A única coisa que eu vi balançar no cenário Foi em a hora das gavetas Elas balançaram Em sonho Eu acho que Tá faltando os detalhes Espero que Isso seja consertado Até Até o fim do jogo Espero que Eles acrescentem isso No mais o jogo Tá Muito foda Tá prometendo demais Eu acho que não vai decepcionar os fãs Eu tenho Eu tô apostando minhas fichas Eu já falei Eu acho que sim O jogo não vai decepcionar Nenhum tipo de fãs Nem os antigos Nem a nova geração Que tá acostumado com mais ação Eu acho que o jogo vai vir Pra agradar os dois públicos É isso que eu tô esperando É nisso que eu acredito Resident Evil Tava na hora De tá emplacando um jogo Como esse Inovando em algumas coisas E essa demo Ela tá muito boa Falta É um Muito Eu acho que Eles devem Eu Eu creio Que eles vão acrescentar coisas Que a gente nem tá esperando Que vai acontecer Eu acredito nisso Que vai vir coisas Que nem eu Nem esteja imaginando Nem você Pra que esse jogo Seja foda E dê o que falar E não fique com aquela mágoa Que ficou O R4 e o R5 De muita gente criticando Pelo fato de o jogo Ter perdido muito Então Esse É O game Galera Eu joguei com todos os personagens É E O meu preferido Foi o Leon Ele é foda Pra mim Não tem outro Como ele Ele é o cara E o jogo Tá prometendo Galera Eu vou ficando Por aqui Essa foi só Um pequeno Vídeo Tipo Eu tá falando pra vocês O que eu senti Em ter jogado o game Foi muito Bom E Eu vou ficar na expectativa Assim como todos aí Vão ficar também Eu espero que vocês Tenham curtido esse vídeo Se curtiram Clique em gostei É Se gostaram mais ainda Clique em favoritar Ajudar na divulgação do vídeo Gostou Não tá inscrito no canal Por favor Se inscreve E eu só vou Estar ressaltando Uma coisa bem rápida Eu No primeiro vídeo Que eu fiz do Leon Do Resident Evil Da demo Eu falei sobre inglês Professores de inglês Que chegam a te criticar E Pô Você tá falando errado E um cara comentou aí Bem indignado Me chamando de Eu nem Eu sei que ele Me chamou de ignorante Cara Quando eu disse Que eles me criticaram Eu não fui dando Não foi falando bem Assim Ô Se for isso errar Não É trollando mesmo Xingando até Palavras que ofendem a moral Entendeu Então Por isso que eu Agi daquele jeito Se eu não Submi Eu não soube Interpretar muito bem O que eu tava sentindo Naquela hora Eu falei Eu peço desculpa Mas não foi isso que eu quis dizer Eu quis dizer Esses que te xingam mesmo E entram só pra Pra Falar mal E te xingar E ofender a moral Foi esses que eu xinguei E Falei mal no vídeo Beleza Não foi nada de alguém Que venha me corrigir Não Não Isso é sempre bem vindo Galera Qualquer crítica Bem Bem colocada Eu aceito Uma boa A não ser essas que Ofendam Beleza Até uma próxima Aqui quem falou Foi Daniel Vocês estão vendo aí Vídeos que eu joguei Da Demo Resident Evil 6 Fiquem com Deus E até uma próxima Fui